Olá, internauta! Muito boa tarde a você que está na página do Jornal Repórter Diário aqui no Facebook. Estamos iniciando mais um trabalho, mais uma entrevista ao vivo, as lives do Repórter Diário. Todo dia tem entrevista importante aqui, falando dos temas que interessam diretamente à vida dos moradores do ABC, abrindo a oportunidade para você participar, curta, comente, compartilhe, avise aí que o Repórter Diário está no ar com mais uma entrevista e hoje São Caetano do Sul em pauta. Estamos recebendo aqui nos estúdios do RDTV o vereador Pio Mielo, vereador pelo PMDB, terminando o primeiro mandato, mas já reeleito, vai estar presente no Legislativo de São Caetano na próxima legislatura a partir de 2017, o segundo colocado. Teve 2.694 votos. Olha, isso para São Caetano é muito voto. Pio Mielo, muito obrigado pela presença, muito bom recebê-lo aqui, boa tarde para você. Eu agradeço mais uma vez a gentileza, uma boa tarde Anderson, uma boa tarde internautas. Para mim é uma honra ser entrevistado neste importante veículo de comunicação, de informação, formação aqui do Repórter Diário. É uma honra estar aqui prestando contas do nosso mandando e apontando os desafios que teremos nos próximos quatro anos pela Câmara de São Caetano. Pois é. Pio Mielo que estará aqui, já estamos compartilhando. Aliás, obrigado pela audiência, pessoal que já está conosco aqui, se integrando à nossa rede aqui do Repórter Diário. Avise aí que São Caetano está em pauta e o professor Pio está na área. Aliás, o professor Pio que chamou a atenção, que hoje estaria conosco, nós também fizemos chamadas importantes para que o público pudesse acompanhar. Professor Pio Mielo, terminando o primeiro mandato, que nota o professor Pio Mielo dá para o mandato? Nossa, pedir para um professor da nota, professor de matemática, ele é muito rigoroso, né? Mas eu passo, não ficaria de recuperação não, modéstia à parte, pelo menos assim a cidade, entendeu? Tive um crescimento de praticamente 100% de 2012 para 2016, foram 1.394 votos em 2012, quase 2.700 agora. Dobrar a votação num período onde a cidade, onde o país está tão descrente com a política, onde a cobrança com a classe política, ela está tão presente e tão necessária, ser reeleito já é uma tarefa extremamente difícil. Dobrando a votação, então eu creio que a cidade avaliou de maneira eficaz o nosso mandato, nos deu uma boa nota, tanto que a reeleição aconteceu. Eu quero pedir desculpas, porque eu havia compartilhado você também que a nossa entrevista seria às 15 horas, mas eu me atrasei por conta aí de uma série de atividades. Peço desculpas aos internautas que estavam nos aguardando às 15 horas, mas eu tenho certeza que o nosso encontro será proveitoso para recuperar o tempo perdido. É verdade, não tem problema não. Agora, Pio, bem, dentro do legislativo, você falou da votação, também há que se destacar o fato, por exemplo, de você ter mudado de partido nesse período, e essa troca de partido, você ficou muitos anos no Partido dos Trabalhadores, migrou para o PMDB, a expressiva votação também demonstra que o eleitor parece ter entendido os motivos que o levaram a fazer isso. Creio que entendeu, compreendeu e aceitou. Eu me desfilei do PT ao longo deste mandato, eu digo que pela porta da frente, reconheço políticas importantes que o Partido dos Trabalhadores desenvolviu ao longo desses anos no país, defendi alguma delas, como por exemplo o ProUni, que deu oportunidade para vários estudantes cursarem o ensino superior, o Ciência Sem Fronteira, o próprio Pronatec, entre outros. Mas, por conta de todos os desmandos, percalços que o partido ouve e algumas bandeiras que ele vem defendendo, eu me sentia incomodado dentro do partido, com todo respeito, busquei uma nova alternativa, me desfilei do PT e, encontrei no PMDB, uma legenda do tamanho do PMDB que comportasse o nosso mandato e nos desse condições de seguir na vida política, na vida pública de São Caetano. É claro que nunca uma transição ela é tranquila, com certeza eu perdi uma parte do eleitorado pela minha desfiliação, mas pelo número expressivo de votos que nós tivemos, a cidade compreendeu e entendeu e me aceitou neste novo desafio em um outro partido, dando força à nossa carreira política. Agora, dentro da Câmara Municipal, Pio, a gente tem acompanhado o seu trabalho e a gente entende até pela sua formação na área de educação, você tem feito o mandato cidadão, chamando o cidadão para participar, sempre alertando sobre a necessidade da participação do cidadão de São Caetano nas coisas da cidade, nas questões do legislativo. Vencido esse primeiro mandato, você acha que conseguiu avançar nesse quesito? Você acha que a população está caminhando para entender melhor e participar melhor das questões? Creio que sim, eu não tenho uma visão global do eleitorado do país ou das outras cidades, mas o eleitorado, especificamente de São Caetano, ele é extremamente presente e exigente. Nas redes sociais, nosso mandato tem um papel presente, atuante, através do WhatsApp da Cidadania, que foi um canal que nós criamos já faz quase um ano, 9746-15015, é o nosso telefone onde você manda um WhatsApp, fala direto comigo, através da minha página do Facebook, através do nosso site. Então, são canais onde a população nos procura, geralmente, para buscar tirar alguma dúvida, alguma orientação, algum encaminhamento em relação ao atendimento da Prefeitura. Mas o atendimento olho no olho, ainda ele se faz extremamente importante. De terças e quintas, por exemplo, eu atendo no meu gabinete, a gente fala que é atendimento porta aberta, eu convido a população para conhecer a Câmara e ter um diálogo direto com o vereador. Hoje, eu atendi aproximadamente uns 40 munícipes na parte da manhã, das sete e meia da manhã até quase duas horas, duas horas, duas e meia da tarde, por isso do meu atraso. Então, é importante as redes sociais, esse contato, você dá amplitude, mas o olho no olho, a compreensão, a sensibilidade do eleitor, a cobrança junto ao seu mandato é fundamental. Um mandato que teve 12 leis aprovadas, tem uma décima terceira que foi aprovada já na terça-feira, entrará na segunda votação. Na próxima, é claro que a gente discute saúde, discute segurança, desenvolvimento econômico, empreendedorismo, mas a educação foi o meu grande esforço ao longo desses quatro anos e será para os próximos quatro. Bem, aliás, educação que foi uma pauta importante na sessão desta semana. Uma discussão, o pessoal foi à Câmara solicitar apoio dos vereadores relativo a uma decisão do governo sobre o corte das férias dos trabalhadores da educação, queria até que o Pio explicasse melhor essa questão e qual a posição dele a respeito dessa medida tomada pelo governo, se há como reverter isso a partir desta movimentação dos trabalhadores. Primeiro, eu quero parabenizar toda a Câmara de São Caetano, terça-feira, no exercício de democracia, nós recebemos os professores da rede estadual, recebemos uma comissão de professores da rede municipal, a Câmara suspendeu a sessão, através do presidente da Câmara recebemos esses professores para um diálogo educado, sereno, extremamente proveitoso, para que nós buscássemos um entendimento comum. A Câmara, eu fiz a proposição, eu apresentei a sugestão, todos os vereadores presentes concordaram, fizemos um requerimento de informação, pedindo mais informações à Secretaria da Fazenda do porquê dessas ações. É claro que a gente previamente compreende que o grande motivo é a deficiência de caixa, que não só a Prefeitura de São Caetano, mas todas as prefeituras do país vivem hoje. Nós estamos vivendo um momento de retração econômica, a arrecadação da Prefeitura de São Caetano caiu, então é natural que haja aí um rearranjo dos compromissos financeiros das despesas, mas a gente entende que o salário, que as férias, que o abono de todos os profissionais, e aí eu digo em especial da educação, são extremamente importantes. Então, com muita tranquilidade e com muito diálogo, pedimos para que a Secretaria da Fazenda nos aponte os motivos que os levaram a tomar tais decisões e se há outras alternativas para que a gente possa reverter e contemplar o que lhe é de direito. Tanto as férias no momento adequado, haviam profissionais que já haviam se antecipado, se programado com isso, assim como o abono dos professores da rede estadual. Então, o papel da política é provocar, é promover pontes, é promover diálogos. A gente entende a decisão do prefeito Paulo Pinheiro, não houve em nenhum momento perseguição política, não teve este viés, foi uma decisão pautada extremamente nas condições de caixa, nas condições do tesouro do município, Mas, eu acho que poderíamos ter um debate maior, buscar outras alternativas, talvez buscar um rearranjo entre outras despesas, para que essas contas tão importantes que é no bolso do profissional, do cidadão, não fosse quem pagasse essa conta no final do ano. Então, entendemos que há uma necessidade de caixa, mas a Câmara, de maneira unânime, todos os vereadores presentes assinaram o requerimento, pedindo informações e sugerindo novos caminhos, novas tratativas, para que essas duas ações, adiamento das férias e suspensão do abono, sejam revertidos, para que os profissionais, neste momento, não tenham prejuízo, tamanha crise que o país já vive. E há uma perspectiva de quando essa resposta virá, Pedro? Creio que para a próxima sessão, nós encaminhamos hoje o requerimento, foi redigido, apresentado, discutido na própria terça-feira, na sessão que recebemos os professores, para achar um encaminhamento para a Prefeitura. Semana que vem, uma semana curta, é por conta dos feriados. O feriado caiu bem de terça, a sessão da terça não irá ocorrer. Então, a nossa estimativa é que, para outra sessão do dia 22, tenhamos aí já um posicionamento da Fazenda, a fim de encontrar alguma solução que contemple a municipalidade, contemple as finanças do município, mas que tente equacionar isso junto ao conjunto dos profissionais da educação. Bem, vereador Pio Mielo conosco, e a gente teve esta semana também, o início da transição de governo, as equipes de Paulo Pinheiro e José Auríquio Júnior já destacadas, iniciando já as conversas para que a transição ocorra, e, a partir de 1º de janeiro, enfim, o prefeito Auríquio e sua equipe tenham mais condições de tomar as decisões, já com um cabedal de informações importantes para poder tocar o governo. Eu queria dar a sua avaliação, Pio. A gente sabe que o processo em São Caetano, o processo eleitoral, foi muito duro, foi muito reinido, foi muito apertado, em alguns momentos de baixo nível, lamentavelmente, a gente tem que destacar isso. Mas, enfim, fechadas as urnas, saiu o vencedor, José Auríquio Júnior. O atual prefeito não conseguiu a reeleição, mas ainda há um rescaldo grande daquele processo do dia 2 de outubro. Daqui até o início do próximo governo, qual é a tua avaliação, qual é a tua expectativa, o que deve acontecer para que a cidade não perca, efetivamente, quem nos assiste, morador de São Caetano especialmente, e tem uma expectativa grande, precisa ter os serviços bem prestados e precisa ter a qualidade de vida que a marca em São Caetano, para que isso não seja prejudicado. Como é que você está vendo esse processo, Pio? Vejo com uma certa cautela, uma certa resiliência. Você disse bem, foi uma eleição extremamente difícil. Eu estive e estou ao lado do prefeito Paulo Pinheiro, filiado ao PMDB. Entendo que tivemos uma gestão com dificuldades financeiras, com dificuldades de gestão, mas entendíamos que merecíamos mais uma oportunidade à frente de São Caetano, para que com a casa colocada em ordem, nós pudéssemos dar um avanço na qualidade dos serviços que a gente presta. Infelizmente, a cidade não entendeu dessa maneira, fez a opção pelo retorno do ex-prefeito, e, a partir de então, a eleição acabou no dia 2 de outubro. Se há outros ritos ainda acontecerem do ponto de vista jurídico, essa é uma outra fase, essa é uma outra etapa. Do ponto de vista político, da disputa, dia 2 de outubro, 17 horas, encerrou-se o processo eleitoral. Eu acho que, de lá para cá, nós precisamos fazer um exercício de fato de transição e entendimento, para que a cidade não saia prejudicada na qualidade do seu serviço. São Caetano, do lado do prefeito Paulo Piero, nós temos o secretário de governo Nilson Bonomi, que desempenhou nos últimos dois anos o papel de cuidar da classe política, de entender, fazer a interlocução junto às secretarias, comanda a equipe de transição. Do outro lado, salva minha memória, o professor Silvio Minciotti, um professor ao qual eu tenho um grande respeito, uma grande admiração pela carreira acadêmica que ele tem. Então, são dois nomes que conseguem englobar a política e a tecnicidade que precisa para uma transição. Hoje estava previsto o primeiro encontro da transição. Espero que o faça de maneira serena, tranquila, principalmente no que tange a questões financeiras, de contrato, de pessoal, para que a cidade não saia em nenhum momento no prejuízo. Tivemos alguns contratempos de agendas, de intervalo, mas o prefeito Paulo Piero em nenhum momento se negou a fazer a transição, em nenhum momento se negou a ofertar, até porque é pública as informações no que tange a administração pública. Eu tenho certeza que foi só um encaixe de agenda. São Caetano não tem segundo turno por força de lei. Mas, assim que terminou o primeiro turno, a classe política de São Caetano se movimentou em apoios a outros prefeitos de outras cidades que tinham mais afinidade. Então, é natural este intervalo. Mas, eu creio que nesse espaço de 40 dias que falta para encerrar o ano, teremos uma transição a contento para que o próximo governo tenha, de fato, um raio-x da cidade e já comece 2017, e eu espero, desejando boa sorte, implementando as políticas as quais eles prometeram. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Dalila Martins da Silva, que está nos acompanhando. Parabéns, professor Pio, sucesso. Está mandando um abraço. E, professor? O Marcos Savoy, nosso companheiro jornalista, está acompanhando. Fala, Savoy. Boa tarde para você. Pena que é palmeirense. E ele diz aqui, professor Pio, o senhor é candidato à presidência da Câmara, apoiado pelo prefeito eleito Auríquio. Grande abraço. Meu Deus do céu. Essa é uma engenharia, Savoy, eu queria convidá-lo para ser ministro das cidades a partir de uma engenharia desse porte. Eu não sou nem candidato à presidência da Câmara, muito menos candidato com o apoio do prefeito Auríquio. O prefeito foi eleito com oito vereadores na sua coligação. Eu tenho certeza que, dentro dos oito, eles estão buscando um nome de consenso entre eles, que isso não nos cabe. Os vereadores eleitos e reeleitos pela coligação do Paulo Pinheiro não tratarem em nenhum momento de mesa, até porque esse mandato não terminou. Como é que eu vou tratar de presidência com o mandato em vigência? Então, esse é um tema para ser discutido aos 43 do segundo tempo, a partir do dia 20 de dezembro, agora não é momento. Agora o Savoy, ele é um incendiário, né? Isso não é fácil. Ô, Pio Mielo, você falou agora do palmeirense Marco Savoy? Olha aqui quem está nos assistindo. Maurício Mindres, vice-presidente da fundação do ABC, escreve assim, abraços aos dois. Ele nunca me ligou tanto. Eu sinto ainda um ar tristonho nos dois desde sábado. O que será? Eu vou fazer um requerimento de informação questionando o porquê do vice-presidente Maurício Mindres ter me ligado tanto essa semana. Por que isso? Por que será, né? Espero que não tenha nada a ver com o jogo de sábado, que foi um percalço. De vez em quando você dá um desconto para o freguês poder voltar. Então, foi o que nós fizemos em relação ao jogo difícil que tivemos sábado. É isso, né? Não tem que falar que é clássico. Não, não. Foi um jogo difícil. É, jogo difícil. Recuperamos o São Paulo, né? É, a gente não pode perder... A crise econômica no país está apautada. Não podemos perder clientes. Então, a gente dá um desconto, a gente os mantém na nossa freguesia. Coisas do futebol, está certo? É isso. Aliás, o Matheus continua corintiano, né? É, lá em casa a gente é bem democrático, mas torcendo para o Corinthians tudo pode. Tá bom. O Pio Mielo está com a gente. Pio, falando agora do executivo. A gente falou um pouquinho desse momento de transição, mas quais são as expectativas e, com o teu conhecimento da cidade, pelo que você viveu de experiência como vereador nesse período de quase quatro anos, aquilo que o próximo prefeito vai ter que fazer. A gente sabe do trabalho que o Paulo Pinheiro realizou, do acompanhamento que o seu mandato fez da atual gestão, mas, independentemente, como você já disse aqui, a cidade tem que estar acima de qualquer disputa político-partidária, até mesmo pessoal. Para a cidade, na próxima gestão, educação é o seu foco, mas o que tem que ser feito na educação e em outras áreas na sua visão? Primeiro, desejo sucesso, sorte ao prefeito eleito. Tivemos na campanha posicionamento distintos, mas eu tenho certeza que ele, enquanto prefeito e eu, enquanto vereador, à medida que nos encontrarmos, trataremos aquilo que for melhor para a cidade. Claro que não haverá consenso em tudo, mas naquilo que houver divergência, a gente vai buscar ter a convergência de opiniões para quem ganha São Caetano. São Caetano, hoje, é uma cidade que está dividida do ponto de vista político, só não está mais dividida que os Estados Unidos, e deixo aqui o meu sentimento de preocupação com o resultado na América do Norte, nos Estados Unidos, acho que é um resultado preocupante, não só para o desenvolvimento, não só para o país, mas para a geopolítica mundial, algumas declarações aí, até de fora o pessoal que eu abobino, mas também de estratégia política, desvalorização da OTAN, eu penso isso com muita preocupação, mas São Caetano não chegou a este nível, mas a gente teve uma campanha extremamente dolorosa do ponto de vista político, e é natural que o prefeito eleito precisa, o primeiro desafio dele é recompor a confiança da cidade. Ele não foi eleito, ele não vai ser o prefeito dos 35, 36 mil eleitores que votaram nele, ele será prefeito dos 150, 160 mil habitantes que São Caetano tem. Então, na minha opinião, na minha modesta opinião, precisa ter aí um exercício político, um gesto de tentar recompor a classe política, recompor a cidade, para mostrar para a cidade que o nível de confiança no governo precisa aumentar. Não estamos falando aqui em 100%, é lógico, há de se ter oposição, terá oposição, mas do governo eu acho que a iniciativa é de, precisa ser de composição para buscar confiança. Em relação aos seus desafios, terá um desafio muito forte para implementar algumas propostas ousadas, porque a situação financeira hoje da cidade não é fácil, como não é fácil do país, como não é fácil do estado de São Paulo, você tem uma economia em retração, onde estados e a própria união, o discurso dos prefeitos eleitos todos, eu acompanhei muito aí a entrevista que vocês fizeram com o prefeito eleito de Santo André, Paulinho Sérrez, tendo a ele meus parabéns, inclusive, é de um início de governo com austeridade fiscal, de reduzir, de enxugar, eu acho que essa vai ser uma realidade em todos os municípios do país, mas eu acho que o grande desafio é expressar confiança da cidade, da classe política e buscar mecanismos financeiros para tentar implementar aquilo que lhe foi proposto. Da educação, eu apresentei várias propostas durante a campanha, propostas que foram algumas incrementadas no plano de governo do prefeito Paulo Pinheiro, que espero para o próximo governo ter o espaço, ter a confiança para que eu apresente sugestões e seja ouvido. Por exemplo, eu acho que seria extremamente importante você fazer um rearranjo na estrutura da educação da cidade. Nós precisamos ter urgentemente o plano de cargos e salários executados, efetivados na educação, para que esses abonos deixem de ser puxadinhos e se tornem incorporados ao salário do professor. É importante que a gente tenha um plano de cargos e salários para todos os profissionais públicos de São Caetano, mas especialmente para os professores, que ao longo da vida estão estudando, pós-graduando, mestrado, se qualificando, mas qual é o benefício concreto real que isso dá no salário deles? Isso está muito claro em uma nova política. Defendo que nós tenhamos uma equipe de infraestrutura a partir da Secretaria de Obras, da Sessurb, essa é uma dica que eu deixo até para as outras cidades, sem nenhum tipo de arrogância, mas a manutenção dos próprios públicos geralmente fica na Secretaria de Manutenção, na Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, só que você não pode tratar uma manutenção de uma escola com a mesma velocidade que uma poda de mato em uma praça pública. Não pode entrar em uma mesma fila. Eu creio que São Caetano precisa ter uma equipe específica para que atenda a pequenas intervenções de obras nas escolas da rede municipal. Estou dando um exemplo claro. Se uma descarga de banheiro quebra, você tem um banheiro ali que fica interditado um, dois, três dias, uma semana, isso cria um transtorno na própria escola. Seja uma lâmpada, três lâmpadas queimadas, você quase inviabiliza uma sala de aula. Então, dar agilidade para as manutenções eu acho também importantíssimo, principalmente no momento onde grandes obras não serão executadas por falta de orçamento, manter o que já temos é essencial. Traria a Secretaria de Educação para onde hoje é o Centro Digital, na Avenida Goiás, de fácil acesso. Eu estou dando simbolicamente, mostrando a importância que a educação tem para a cidade. construiria, talvez, em algum clube, uma nova escola de línguas, que São Caetano precisa disso. Com a crise econômica, vários alunos têm saído da rede particular de línguas e indo para a escola municipal. Então, eu acho que São Caetano, a nossa educação, ela é muito boa, notas expressivas no IDEB, no próprio Enem, mas há de se ter aí um grande rearranjo para que melhore a qualidade dos profissionais, a vida dos alunos e a própria municipalidade tenha respostas para dar para São Caetano. Maravilha. Bem, o papo é bom, é importante, é interessante. Quero abraçar todo mundo que está nos acompanhando aqui, a quem curte, a quem comenta, a quem compartilha, quem pegou a entrevista aí pela metade, já, já, aqui mesmo na página Repórter Diário, você terá a íntegra para poder assistir a entrevista inteirinha. Quero agradecer também aos internautas dentro da página do professor Pio Mielo, da página do Anderson Afonso, muitos outros que compartilharam esse bate-papo, interessados nessa conversa com o Pio Mielo, professor, vereador, reeleito em São Caetano do Sul, repito, expressiva votação, segundo vereador mais votado no último pleito de 2 de outubro, dobrou a votação no momento político difícil, que não é uma tarefa das mais simples, nessa engenharia política, e nesse momento que a gente vive aí de muita distância de alguns cidadãos com a questão da política. Mas a gente aqui quer aproximar você do gestor, do seu representante, e para quem é morador de São Caetano, muito mais, porque Pio Mielo representa não só os 2.694 que votaram nele, representa a cidade, luta pela cidade, e deve ser cobrado por isso também. Os meios de comunicação estão aí para isso. Também para oportunizar a eles a apresentação dos projetos, para dar chance a você de cobrar, de puxar a orelha, de criticar, e de elogiar também, é claro, falar bem quando tem um elogio, sempre faz bem. Pio Mielo, muito bom recebê-lo, obrigado pela gentileza, parabéns pela votação mais uma vez, pelo trabalho realizado, sucesso nessa próxima empreitada, e conte conosco aqui para a gente continuar acompanhando e sendo um elo de comunicação entre você e o seu eleitor e o cidadão de São Caetano. Grande abraço, viu? Grande abraço, agradeço aí a gentileza, a oportunidade, a participação, prometo depois entrar na minha página e os comentários, responder um a um naquilo que for pertinente, naquilo que for possível. A política não para, você sai de uma campanha, já vem segundo turno, já vem posse, daqui a pouco é 2018, 2020, e o político sobrevive graças a vocês, jornalistas, que dão espaço para que a gente preste contas, para que a gente leve à população o que pensa, o que defende, o que acredita, e a participação popular. Eu, como sou professor, eu brinco sempre que o professor pede, passa a lição de casa para o aluno, e o aluno, a maioria deles, não todos, mas não faz a lição de casa e fica torcendo para o professor esquecer e pedir para ver o caderno. Eu sou professor de matemática do ensino médio, deixa eu ver o caderno até o aluno que desmaia em sala de aula. Se eu não peço, eles não me mostram. Eu estou fazendo essa brincadeira que é o eleitor. O eleitor me elegeu para que eu escreva um segundo caderno, um segundo mandato. Tem de pedir para ver a minha lição de casa, tem de pedir para ver o que eu defendo, como eu me posiciono, o que eu acredito, o que eu faço, para que desta maneira a gente qualifique o mandato, qualifique a política, qualifique a nossa cidade. Então, muito obrigado pela participação de todos que interagiram conosco, pelo espaço, conte comigo, seja na Câmara, nas redes sociais. Um grande abraço. Legal, gente. Ponto final nesse trabalho. Um grande abraço a você. Acompanhe mais informações em www.reporterdiario.com.br. Até a próxima. Grande abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho